Fala, galera! Belezinha com vocês, pessoal? Seguinte, hoje tô chegando aqui na sala de Machado, em Minas Gerais. Tô com um casal de amigos. Você não é meu casal, não. Não olha pra lá, ó. Você não é meu casal, não. Eles são um casal. Hoje, vou invadir a casa de um cara estourado no GTA. O Paulinho Louco já foi no Grozelli, inclusive. Inclusive, já tô falando igual ele, já. Ele mora no fim do mundo. Olha aqui, é o fim do mundo aqui. Vamos entrar lá. Ele falou que hoje vai ter um churrasco e tal. Porque amanhã vai ter um evento que é o Velório do Carneiro. É tipo um rodeio, eu acho, né? É, um rodeiozinho. Vai ter Jorge Matheus, César Menotti e Fabiano. Vai ter uns DJs. E nós vamos filmar também, beleza? Mas já estamos chegando aqui na casa dele. Vamos ver como é a casa de Paulinho Louco. O Paulinho mora numa montanha, velho. No alto do morro, olha. Cara, dá pra ver assim. Olha isso, é só a subida. Que isso, Paulinho? Invadindo. Já chegou no cão de guarda. Paulinho, eu tô invadindo a sua casa aqui. Você tá gravando a minha casa com autorização? Não, eu não pego autorização, Paulinho. Eu só invado e causo. É? Cara, você mora. Hoje ele veio conhecer o fundo do vulcão. Você gostou, então, agora que a pessoa é meio comunitária. Agora, se você falar mal, vai lá em São Paulo. Não, gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Essa é de guarda? Essa aí é de guarda. É? A parte lá tinha que estar estranhando, assim. Ok? Oi? Que coisa mais linda. A gente tá de boa, só não velha. Ela não tá acostumada com velha. Tem homem, mulher e só, né? Mas não tem nem criança e velha. Quando tem criança e velha, ela faz essa reação, né? Tá, vou entrar aqui na mãozinha. Nossa! Mão do céu! Pera aí! Olha só, Fih. O que é isso aqui? Pão? Isso aqui é broa, hein? O que é isso? Vocês guardam um negócio assim? Não, eu nem que guardo. Isso é bom pra comer com leite. Cenorinha, as verduras. Ó, obrigado, Paulinho. Valeu. Não, não faz isso não, que você vai se sentir mal. Tá bom, obrigado. Nossa, tá abastecida. Tá abastecida pra hoje, ó. Pô, você guarda... Ele já guarda o queijo em cima da goiaba. Guarda as coisas dele no doce de abóbora. Legal. Ó, guardou uma embalagem no doce de abóbora. Legal, Paulinho. Ah, que nojo! Tá bem guardado, graças a Deus, ó. Sacola bem limpa. Sacola no doce de abóbora. Já joga, ela tá no abóbora. Pessoal, quer comer um doce de abóbora? Tá gostoso. Tá gostoso. Você vai ver o meu pai, a hora que você meter a câmera na cara dele. Vai com a pistola, né? Vai com a vergonha do cara. Não, cadê aí, qual que é seu pai? É o morrigudo dele. Fala, gente, seu pai. Ele falou que você adora a câmera. Não, nada a ver, irmão. E aí, doutor, beleza? Vocês sabiam que a gente... Ô, Paulinho. Vocês sabiam que a gente vinha e mandou limpar a piscina, né? Obrigado, hein, Paulinho. Sabia que a gente vinha e deu um talento, né, Paulinho? Vamos lá, doutor, galera! Tá temperadinho. Fez uma canja aqui. Família toda, tudo bom, pessoal? Bom, deixa eu dar oi aqui, né, gente? Então, um pouco de respeito com as pessoas, já volto, por favor. Já tá saindo carninha aqui na humildade, no capricho. Quer um mais? Ó. Hum, muito bom. Porra, que gostoso! Paulinho fazendo a boa. Tô servindo o pessoal aqui, né? Olha, aquele senhor lá. A gente veio pro churrasco, o Paulinho fica servindo amendoim verde. Como que você falou que ele tá mesmo? Pra atender a gente? Com o padrão de elegância que ele recebe nos convidados, né? O padrão de elegância recebendo os convidados. Ó. Que coisa horrorosa! Já mandamos um escão aqui na humilda, com esse gelo estranho que o Paulinho colocou pra mim. E sua esposa fugiu. Ué? Não, é que depois a gente vai conversar sobre... Vamos lá, porque vai lá, ela vai escondida. Vem cá, como é o nome dela, né, Paulinho? Beatriz. Ô, Bia. Vamos falar sobre o Cantadas. Temos que falar sobre o Cantadas, que o Paulinho vai participar. Vem cá, Bia. Vem cá, que você se sente bem que eu sou o teu porto seguro, né? Paulinho é uma coisa profissional, é gravação. Amanhã ele vai ter que gravar o Cantadas em Fadonhas. Mas assim, ele só vai passar a cantada na menina lá no show, e eu juro que é no máximo um selinho. Eu não vou deixar ele dar voz de língua. Tudo bem. Você vai dar selinho? Ai, safada, agora fodeu. Não, é um selo. Terminado, eu deixo, mas eu vou deixar o outro. Não, mas é uma gravação. Não, mas você não pode misturar o profissional com o emocional. Aí eu posso começar o canal, eu deixo no outro. Complicou. Bom, resumindo, ele vai tacar um beijão na boca amanhã. Desse jeito, ó. Isso. O que você estava falando no telefone? A minha irmã, você não vai começar a coisa? Olha, eu adoraria, com certeza. Deixa de se safar. Está ligando para a mana. Ela vai me gravar, ela vai gravar. É isso, mano. Poxa. É um pedacinho. Ai, que gostoso. Eita. Obrigado, obrigado, obrigado. O que está rolando aí? O que é isso? Nossa, ela está muito louca. Ela não vai ajudar no teu conteúdo, né? Aparentemente. Não vai. Aparentemente, ela está cagando com tudo. Ela está lunática. Fala com ela um pouco que ela está maluquíssima. Família totalmente alcoolizada. Família totalmente bêbada, olha. Rodela de pizza. Peta, teta, vê se tem caroço. A mãe do Paulinho já está maluca, igual ele. Paulinho está sempre louco, né? Ah, o Paulinho é o louco mesmo. O Paulinho está bêbado. Está mesmo? Está bêbado. É uma bela informação. Obrigado, obrigado. Caiu aqui? Mas quanto velho, velho? Mas quanto velho? Tira o maldito, senhor. Pior que eu não senti nada. Não, não tem nada. Quando eu caí, claro. Não tem nada. Está levando a marmitinha, né? Que é o arrozinho. Ô, velho. Oi, tá tudo babado, mano. Que porquice. O que é isso, cara? Ah, não. Ah, não. Tristeza. Ah, não. Me pegaram. Me deram um flagra aqui, velho. Ah, mano. Ué, ô. Olha as babinhas só. Olha as babinhas só. Está tudo bem aí, cara? Ele é tão fofo, tem que apertar. Ó, seguinte, hora de dormir. Paulo Plínio veio. Nossa, que quarto, hein, Paulo Plínio. Eu quero ser bem sincero. Fala. Você gostaria de dar uma chumbada no meu corpo? Degustar o meu corpo essa noite? Gostaria, onde seria? Pô, você é um inimigo da moda, né? Tudo que eu olho, o seu está manchado, ó. Tudo está fodido, suas roupas. O que é isso? Eu vou fazer uma indireta para você. Não, tira esse popozito para lá, vai. Olha lá. Cusão gostoso do caralho. Como é que eu gravo meus vídeos, ó. Como que você grava? Eu pego isso daqui. O Ninja Gaiden. Eu coloco meu celular. Eu coloco aqui em cima da impressora e gravo, ó. Nossa, isso que é uma merda. Boa noite. Durma com Deus. Eu não quero ver vocês até amanhã. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. É o dia seguinte. Muito bom dia, gente. Como é que vocês estão? Olha só, Paulinho. Não troca de roupa, né? Igual eu. Ai, ai, ai. Que visitão. Paulo. Ah, sabe o que é um engraçado? É que você dorme e acorda com a mesma cara. Pô, é hoje então, rolê? Hoje é hoje. Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho. Uma hora, mais ou menos. Vamos tomar um cafezinho, entendeu? E nós vamos vlogá-la também, né? Vamos gravá-la também. Vamos botar pra ferrar, ó. Hoje vai dar ruim. É isso, vamos tomar... Tem café da manhã? Tem café. Café é café na chica. Só café. Então vamos tomar o que tem. Vamos lá, gente. Queria só reclamar uma coisa, Paulinho. Ah? O que é isso aqui, cara? Por que você tá invocado com isso daí? O que você fez aí? Não sei, cara. Eu não fiz, cara. Já tava. Achando estranho. É alguma coisa que grudou aí. É café. Olha só, cara. Você tinha um café mineiro, hein? Meu Deus. Café mineiro. Pão de... Isso aqui é um pão de queijo? Nós só enchamos um biscoito fofo. Biscoito fofo. Parece aquela... Aquela ducha de... De canhão? Tomar banho, tá bom? É verdade, é verdade. Vamos comer, então, né? Vamos comer. Olha só. Vamos comer tantos dedos. Isso, tá bom. Antes que você ferre, ó. Não é o dedo, Luciano. Não. Nossa, peraí, deixa eu pegar aqui. Senão vai queimar minha mãozinha. Aí, ó. Fiz um pão, né? Sim. Oh, valeu, mano. Caralho, velho. Obrigado. Aí, ó. Hum. Deixei feito já pra você. Não, tá feito aqui, não. Hum. É? Isso aí já tava preparado. Obrigado. Vou ficar aqui, então. Um belo de um bolo, uma broa. Paulinho se arrumando pra ele. Vem que tá ficando bom, hein, Paulinho? Tá, ok? Pestando de pijama. Vamos, vamos, vamos. Não, eu tô vendo que é bem arrumada essas gavetas, né? Eu tô. Ó. Ó, o estilo aqui, ó. Suas roupas tão bem arrumadas. Ó, graças a Deus, hein? Você vai ficar filmando o guarda-roupa do... É, ó, tá tudo graças a Deus, ó, pra pôr um CD ali. Tô colocando as minhas correntes agora. Nossa. Tô pegando, viu? Não, tá bonito, cara. A gente tá top. Pode só fazer a barba. Que barba. Ah, é só uma vez aqui, ó. Apenuide. É verdade, é verdade. Você quer pegar alguém? Eu quero pegar no mínimo hoje, gente. Quinto. Eita, pô. Você vai tomar um tondo. Ai, se foda, vai. Segura, 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 pô.